Só restam dois times na disputa do título da maior liga de futsal do mundo. Corinthians e Atlântico disputam a grande final da LNF 2022. E agora nós vamos relembrar a trajetória dos dois times até aqui na liga. A primeira fase do timão também foi marcada por muitas goleadas, a favor e contra. Na última rodada, uma doída derrota para o São José dentro de casa por 4x1 colocou em dúvida se o Corinthians seria capaz de chegar muito longe na Liga Nacional de Futsal. Ainda mais tendo que decidir fora de casa. Acontece que isso acabou sendo o maior triunfo para o timão. Afinal, tanto nas oitavas quanto nas quartas, contra São José e Joinville, a equipe paulista venceu os primeiros jogos em São Paulo e empatou fora, conseguindo por duas vezes uma classificação improvável. Na semifinal, mais uma vez, jogando em casa e decidindo fora. Agora contra uma camisa pesadíssima, a do Jaraguá, que eliminou nada menos que a CBF na fase anterior. Contando com o apoio da Fiel, o timão não tomou conhecimento dos tetracampeões da Liga e venceu por 5x2, com direito a esse golaço de Alain. Na volta, o Alvinegro teve que enfrentar uma Arena Jaraguá pulsando com mais de 8 mil pessoas. Sofrendo pressão, o timão abriu o placar num contra-ataque e uma belíssima finalização de Tatinho. O Jaraguá empatou ainda no primeiro tempo com o Eka, faltando menos de 30 segundos para o fim. Mas no segundo tempo, o timão resistiu à enorme pressão da equipe catarinense e conseguiu a classificação histórica para mais uma final de LNF, indo em busca de seu segundo título. E o Atlântico? Bom, a primeira fase do Atlântico não foi muito diferente da do Corinthians, não. Com muito altos e baixos, o Galo terminou em nono, apenas uma posição acima dos paulistas. Inclusive, ambos terminaram com o mesmo número de pontos, 32. Os gaúchos terminaram na frente por uma vitória. Nas oitavas contra o Santo André em tele, o time de Erechim venceu o primeiro jogo em casa e precisava apenas do empate para se classificar. Acontece que o Santo André atropelou o Atlântico. 4x0 e o jogo foi para a prorrogação. Agora, quem precisava vencer era o Galo. E os gols vieram com o Serginho e Gede. Charopinho descontou para os mandantes. E precisando de apenas um gol para se classificar, os paulistas tiveram um tiro livre direto, faltando menos de dois minutos para o fim da prorrogação. Charopinho foi para a bola. E parou em João Paulo, que classificou o Galo para as quartas. Agora, a situação era inversa. O Atlântico, que em casa, precisava reverter o placar após perder a primeira partida fora de casa para o Minas, que havia eliminado nada menos que o Magnus nas oitavas. O Galo conseguiu a vitória no tempo normal por 3x2 e precisava apenas do empate na prorrogação. Na casa dos dois minutos, os mineiros abriram o placar e estavam se classificando para as semifinais. Mas foi aí que o Chape apareceu, faltando apenas 4 segundos. Sim, 4 segundos. O jogador do Galo fez o gol da classificação e fez o ginásio em Erechim explodir de alegria. O adversário da semifinal foi nada menos que o atual campeão da LNF, o Cascavel. Jogando a primeira em casa, o Galo conseguiu neutralizar a equipe de Cassiano Klein e sair com a vitória por 1x0, com o gol do Alas Serginho. Só que agora, o desafio era segurar pelo menos o empate, jogando na temida La Bombonéva. Na pressão, o Cascavel abriu o placar com um belo chute do capitão Hernani. Mas após a cobrança de lateral de Serginho, o goleiro de Fante fez contra e empatou o jogo para os visitantes. Jorginho voltou a colocar o Cascavel na frente e estava levando o jogo para a prorrogação. Mas aí o Serginho bateu o tiro livre e empatou de novo para o Galo. Resultado que dava classificação para os gaúchos. Então, faltando seis segundos, o mundo do Atlântico ia por água abaixo. Na pressão, o Cascavel conseguiu a sexta falta e ficou muito perto de levar o jogo para a prorrogação. Dieguinho foi para a bola, mas parou em João Paulo, que de novo pegou uma cobrança de tiro livre e levou o Atlântico para a terceira final de LNF de sua história. E em busca de seu primeiro título. Atlântico e Corinthians! Transfarão dois grandes jogos e, com certeza, emoção não irá faltar na tela da LNF TV.